O que o seu pai faz? É um mordomo. O negro doméstico tem um papel importante na nossa história. Não te contei para tirar sarro da minha cara. Meu jovem, o negro doméstico desafiou estereótipos raciais por trabalhar duro e ser de confiança. Ele lentamente destruiu o ódio racial, pelo exemplo com sua ética de trabalho, caráter e dignidade. Enquanto achamos que os mordomos e as empregadas são subservientes, de diversas maneiras são subversivos e nem percebem isso.